E Santa Cruz é o mais novo bairro imperial do Rio. Uma lei aprovada pelo Legislativo Carioca deu novo status à região da Zona Oeste, que era um local de veraneio da Família Real Brasileira. No saguão do Palácio Pedro Ernesto, uma exposição conta um pouco da história de Santa Cruz. As 16 lâminas com fotos, documentos e informações sobre o novo bairro imperial do Rio de Janeiro podem ser apreciadas no saguão da Câmara Municipal de Vereadores. Foi daqui, da Casa do Povo, que saiu a Lei 7.374, que dá o título à Santa Cruz. A história é pouco conhecida pelos cariocas e turistas que visitam a cidade. No ano em que se comemora o Bicentenário da Independência do Brasil, a intenção é valorizar o patrimônio e a região onde ficava a Fazenda Santa Cruz, que era frequentada pela Família Real. No início do século XIX, a sede da Fazenda passou a ser usada por Dom João VI como casa de veraneio e se tornou uma das residências oficiais da realeza e, posteriormente, do Império. O local foi escolhido por Dom Pedro II, por exemplo, para a instalação da primeira linha telefônica da América Latina, ligando São Cristóvão à Santa Cruz. Infelizmente, a nossa história não é retratada aqui. Eu estudei numa escola em que a gente aprendia um pouquinho da história de Santa Cruz todo o primeiro bimestre do ano, mas não é algo muito comum. Então, para as gerações que estiveram entre a minha geração e a atual, provavelmente eles não sabiam da importância do nosso bairro. Entre os principais marcos históricos do bairro estão o Complexo Arquitetônico da Escola Mista Dom João, as ruínas da Casa do Último Vice-Rei do Brasil, a terceira sede do Matadouro Imperial, o primeiro gerador de energia elétrica afastado do grande centro urbano, a Vila de Operários do Matadouro Imperial e a Fonte Wallace. Tudo registrado e disponível ao público. A idealizadora do projeto Descubra Santa Cruz RJ, que promove passeios turísticos a pé por cada uma dessas localidades, foi quem sugeriu o reconhecimento oficial de bairro imperial. Se em 2008, comemorando 200 anos da chegada da família real ao Brasil, São Cristóvão recebe esse título, agora que a gente comemora 200 anos da independência do Brasil, era a vez de Santa Cruz ter esse reconhecimento e através dele, um olhar mais carinhoso do nosso governo para com o bairro, o legado e a própria população. As comemorações dos 200 anos da independência são uma oportunidade para destacar a memória de Santa Cruz e colocar o bairro no mapa turístico do Rio. A lei é uma ferramenta para promover melhorias de infraestrutura, conservação e transporte para o local. Para a gente, morador de Santa Cruz, é importantíssimo a gente estar ocupando também a Casa do Legislativo Carioca com informação sobre a história e a cultura dessa parte da cidade, que muitas vezes é negligenciada quando se fala em história da cidade do Rio de Janeiro. A gente está aqui num prédio histórico, no Palácio Pedro Ernesto e pouco se conhece sobre a história da cidade, de leste a oeste. Santa Cruz tem uma história que acompanha o nosso Rio de Janeiro e é importante, tornando um bairro imperial, você chama uma atenção sim para um bairro importante da zona oeste, que tem um caminho muito grande nesse resgate da história, para o turismo, para o desenvolvimento econômico, tem uma zona industrial dentro de Santa Cruz. Santa Cruz é o segundo bairro imperial do Rio, fazendo companhia a São Cristóvão. A mostra Santa Cruz, um bairro imperial no bicentenário da Independência do Brasil, fica abrigada no Palácio Pedro Ernesto, na Cinelândia, até o dia 14 de agosto, de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às seis da noite, com entrada franca.